Música Eternamente Líderes presta homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil colonial, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Junto com vários integrantes da aristocracia mineira, entre eles poetas e advogados, começa a fazer parte do movimento dos Inconfidentes Mineiros, cujo objetivo principal era conquistar a independência do Brasil. Você vai conhecer um exemplo de que na vida o que vale é persistir. O empresário Bernardo Andrade veio para Terezina em 1965, foi vendedor de frutas e verduras e hoje aproveita para repassar os ensinamentos para os seus funcionários. De Jatobá, interior do Piauí, o exemplo de quem um dia buscou sonhar alto. Desde criança, Bernardo era um menino diferente de muitos. Aos 11 anos, já trabalhava para ajudar no sustento da família. Vendia frutas e verduras. A sua missão era manter os irmãos mais jovens. Comecei vendendo pedaço de fumo na caixa de sapato. Cortava a caixa de sapato no meio, aí o papai cortava aqueles pedaços de fumo e eu saía vendendo. Naquela época, quase todo mundo, naquela época eu usava o fumo. Eu usava de todas as formas, não existia aquele fumo picado. Então foi o nosso primeiro trabalho, com muita dificuldade. Aí depois a gente foi mudando, mandou o nome isso aí e fomos trabalhar com verdura, quiabo, machixe, com abóbora, isso em mercado. Comprava aquelas cargas que vieram nos animais, nas vazantes, aquela que tinha uma das vazias na beira do rio e a gente comprava. Então daí foi o nosso começo. Sempre sonhando em se destacar pelo esforço e pelo suor derramado com a missão de crescer sempre, em 1976 inaugura em Teresina a sede da CEASA. Ele foi um dos primeiros a chegar aqui. Trabalhava de forma árdua, com esforço, carregando pesos, vendendo frutas e de já uma em especial, a laranja. Fruto que até hoje lhes rinde um retorno consequente de tanto esforço dedicado. Então nós trabalhamos no mercado central, ninguém queria vir para a CEASA. Ninguém. Por quê? Porque achavam que isso aqui não ia funcionar. Era muito difícil, era ruim de acesso, era muito longe de Teresina, porque aqui era praticamente um bairro muito distante de Teresina. Porque nem calçamento não tinha, não tinha asfalto, não tinha nada. Então as coisas foram chegando. E graças a Deus foi uma forma da gente melhorar a qualidade dos seus produtos, conduzir melhor seus produtos. A CEASA teve um acompanhamento melhor desses produtos. Você chegou aqui só com um jacar? Só. Só com dois jacar de abacaxi, a mulher com a neném. E eu sofrendo. Chegamos aqui meio dia em cima de uma cação, me escoltaram pela polícia. Porque ninguém queria vir. Naquela época eram poucos atacadistas que tinham. Nós tínhamos em torno de 4, 5, 6 atacadistas. E o resto tudo era gente que vinha realmente de aventura no mercado. O mercado central era muito desorganizado naquela época. Depois veio a Cobal, aquele pessoal já foi dando treinamento. A CEASA também ajudou muito, veio muita gente fazendo cursos, se capacitando. E daí foi desenvolver o meio do nosso mercado. Na época eram apenas dois funcionários e a família, que sempre esteve unida para somar forças e juntos conseguirem concretizar o grande sonho do líder Bernardo. Verdadeiros soldados de luta, até se tornar uma das maiores empresas do Nordeste na comercialização de laranjas. Hoje ele olha para o que construiu com muito orgulho. Atualmente a empresa de Seu Bernardo atende estados como Piauí, Maranhão e Ceará. Só de laranjas são produzidas em média 1 milhão e 100 quilos por mês. A fruta é proveniente de estados como Sergipe e Bahia. Daqui ele revende para supermercados e mercadinhos. Para chegar até aqui, ele acredita na determinação e muita persistência. O exemplo do pai inspirou o filho Jaime Andrade. Ele começou a trabalhar com o pai aos 13 anos. Conciliava estudos e a rotina intensa de trabalhos. Olha, primeiro foi o exemplo que eu retirei da história do meu pai. Ele também iniciou a trabalhar muito cedo, até antes. E essa história de vida ele sempre contava para a gente. E eu, como admirador dessa história, procurei seguir essa história, buscando aí, auxiliando ele nos trabalhos e auxiliando também no crescimento da empresa, que na época era um sonho nosso. Jaime carrega marcas deixadas pelo pai, como o exemplo do homem que teve pouco estudo e conseguiu, através da escola da vida, crescer e vencer. E levar aos filhos a oportunidade que nunca teve em sua vida. Um exemplo que emociona, quando se vê numa posição construída pelo seu mestre e que terá continuidade através de seu próprio exemplo. O principal de tudo é muita força de vontade. Ele tem uma força de vontade que nos contagia, porque isso também nos move. Exemplos de trabalhar com retidão, honestidade. E a pessoa que valoriza muito os amigos também. Eu observo que mesmo a gente tratando a nossa empresa de forma profissional hoje, as pessoas, tem muitas pessoas aqui, atravessam a cidade, conhecem hoje nossa empresa como uma empresa com a referência de Bernardo, porque vem, porque bate um papo, porque conversa. Então ele tem essa dedicação com as pessoas, com os amigos. Eu acho isso muito importante. Hoje Bernardo é um líder na empresa. Serve como exemplo para os profissionais que aqui trabalham um dia possam levar sua própria história e conseguir vencer. Ele repassa sempre tudo o que aprendeu a cada um, com o único objetivo de formar novos líderes. De fazer com que esses soldados, discípulos de seus ensinamentos, possam de se transformar em novos Bernardos e construírem novos exemplos de superação. Trabalhar com fruta e verdura em todos os campos é difícil. Mas com fruta e verdura, é preciso que realmente a gente esteja sempre em sintonia com os nossos parceiros do dia a dia, nossos funcionários. Hoje a gente vem nessas preocupações de sempre, quando pega um funcionário, a gente treinar. Mesmo assim a gente encontra tanta dificuldade. É muito difícil. Cada dia que passa a responsabilidade vai aumentando, as preocupações aumentam, os filhos, inclusive, às vezes tem hora que até se estressam muito, porque é o mercado da gente que é difícil manusear, não é fácil. Uma história que orgulha, emociona. No rosto, marcas que caracterizam uma vida sofrida, para dar uma nova vida aos filhos. O exemplo do menino que saiu do interior, carregando frutas e verduras, trabalhando desde criança para conseguir colocar um alimento na mesa de casa. O exemplo do mestre que encontrou na venda de frutos, o verdadeiro fruto do sucesso. O exemplo de amor ao próximo, de valorização da palavra família. Esse é Bernardo Andrade, a prova mais concreta de que na vida é preciso persistir, lutar quando se quer vencer, ousar quando se deseja plantar boas sementes e colher frutos férteis. A laranja é o símbolo maior de uma semente plantada, na terra, no coração. Uma semente que ficará enraizada pelo exemplo de um líder que conseguiu vencer. E só ter fé, ter amor. E dizer assim, eu sou capaz. E saber que as coisas não se conseguem da noite para o dia. É passo a passo, é devagarzinho, certo? Tem dia que você dá um passo para trás, depois você dá dois para frente, e assim você vai, você abre quando chega onde você quer. A gente não consegue nada fácil. Tudo é muito difícil, muito difícil. Hoje é meus filhos que administram, hoje nós, isso aqui é um grupo, é a família que administra, graças a Deus. E o programa Líder Piauí tem a parceria do governo do estado. No novo Piauí, o trabalho segue em frente, o estado cresce mais e melhora a vida da gente. Em Poços de Marroá, a piscicultura vem recebendo mais apoio do governo e se destaca como atividade produtiva de grande potencial econômico. Em várias barragens, como em Bocaina e Poços de Marroá, foram implantados novos projetos para a produção de pescado. Com isso, multiplicam-se as oportunidades para os piauienses. Com o incentivo do governo, a tendência do nosso é crescer, ter capacidade de abandos de mais famílias. Com o incentivo do governo, a tendência é melhorar em todas as áreas. No novo Piauí, a Caju Cultura também recebe mais apoio, com a distribuição de um milhão de mudas entre pequenos e médios produtores. Nos próximos anos, a produção de caju no estado deve bater todos os recordes. O caju é a nossa riqueza, é onde nós tiramos o nosso terno. Apoiar o trabalhador rural, esse é o trabalho que muda a vida da nossa gente. Piauí, terra querida, governo do estado. Governo do estado, Piauí, terra querida. Não perca no próximo bloco, a advogada da família, Cláudia Pararaguá. Uma mulher que conseguiu derrubar bandeiras impostas pela sociedade e hoje é destaque no que faz.